Quer saber? Agora então, vocês vão ver o saco A nossa saia de jeito que representa a mulherada Diz-diz-diz-diz-sarrinha relacente, já tá pronta pro avax Elas tão metendo bronca, elas querem o espregue-espregue Vem que vem no 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 espregue-espregue Tu sigues sendo um perdedor O único que has cobrado é salvar a tua vida um pouco mais do que a tua vida Por favor, corpo, resista o poder do triple Kaioken A santificação Sim 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 Tu crees que me permitia esto Yo soy el mejor guerrero Microchipo Número cero mas o de lunes Teruinto Alecame El triple Kaioken Anything O de la luna Se convertirán en polvo del universo os ae Se tu quer tu vai tomar 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 Tá ligado que o palidade DJ tudo é mó ganda Tá ligado que o palidade DJ tudo é mó ganda É uma sara, sara, sara da merda que como fã É uma sara, sara, sara da glória que como fã É uma sara, 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 sara de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL